Olá, boa tarde, hoje é terça-feira, dia 11 de outubro de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura oferece programação variada nesta semana de celebração pelo Dia das Crianças. Unidades de saúde seguem com programação do Outubro Rosa. Futel promove evento de comemoração ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. E ainda confira o abre e fecha do feriado de 12 de outubro. Estas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Nesta quarta-feira, a festa é deles e delas, as crianças. E o Parque do Sabiá estará aberto das 5 da manhã às 7 da noite, com atividades gratuitas de lazer e recreação para a grotada. São mais de 60 brinquedos no mundo da criança, quadras esportivas, passeios de trenzinho e uma novidade, a primeira edição do Bem Viver Kids, evento promovido por uma emissora de TV. A programação traz apresentações artísticas, brinquedos infláveis, arte em balões, distribuição de mudas, troca de figurinhas da Copa do Mundo e não para por aí. Os alunos matriculados na natação e hidroginástica da Futel participarão de gincana e confraternização na quinta e também na sexta-feira. Também nesses dias, o Zoológico traz 14 oficinas gratuitas de educação ambiental, voltada para o público infanto-juvenil. O que é necessário para participar e como se inscrever, você confere no portal da Prefeitura. A cultura também entra na festância esta quarta-feira. Tem programação no Céu Shopping Park e no Mercado Municipal. Detalhes lá no nosso portal. Participe! Outubro Rosa. Atenção mulheres. Este mês é de mais atenção à saúde. A Secretaria Municipal de Saúde tem realizado atividades focadas no rastreamento e diagnóstico precoce dos cânceres de mama e colo do útero. As unidades de atenção primária já realizam mensalmente atendimento de atenção integrada na saúde da mulher. Mas outubro traz rodas de conversa, sala de espera, horário estendido e o mamógrafo móvel para a realização do exame de mamografia, intensificação da coleta de exames citopatológicos, o Papa Nicolau. Quem dá o recado é a coordenadora do programa Saúde Materna e Infantil, Poliana Bonatti. Então, a importância de realizar o exame mamografia a partir dos 40 anos, anualmente, né? Porque esse exame, ele é o padrão ouro. Ele é o exame que detecta precocemente qualquer alteração na mama e a partir disso iniciar um tratamento precoce. Então, hoje nós não temos filas para esse exame. Nós temos cinco prestadores no município que realizam. Então, todas as mulheres de 40 a 59 anos precisam estar em dia com esse exame. Endereço, horário de funcionamento e telefone das unidades de saúde podem ser consultados no portal da Prefeitura. Hoje é Dia Nacional da Pessoa com Deficiência e tem programação especial da FUTEL. O SESI Gravatase recebe hoje uma série de atividades, reunindo quatro associações parceiras da FUTEL. São elas o Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia, o CDDU, a Associação dos Paraplégicos de Uberlândia, APARO, a Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia, a DEVIUDE e a Associação dos Deficientes Visuais do Triângulo, a ADVITRIN. As pessoas com deficiência poderão participar de palestras sobre nutrição, apresentações musicais, sorteios de brindes e muito mais. As atividades ocorrem a partir de duas e meia da tarde, no SESI Gravatase. O endereço é Rua Nova Ponte, número 500, no bairro Jardim dos Gravatase. Procon Móvel. De hoje até a próxima sexta-feira, os serviços são ofertados para quem passar pelas entradas do Terminal Planalto, na Avenida Imbaúba. Os consumidores podem sanar dúvidas, abrir reclamações relacionadas a compras, empréstimos, cobranças indevidas, renegociação de dívidas, entre outros. É importante levar cópia dos documentos pessoais e contratos firmados entre as partes, comprovantes e números de protocolos de reclamação. O serviço está disponível sempre de meio-dia às cinco da tarde. O Busão Social está no bairro Aclimação, nesta semana. O serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, segue estacionado até sexta-feira na Praça Durval Gomes Xavier. A população pode contar gratuitamente com inserção em serviços, programas, projetos e benefícios, além de fornecer encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas pelos moradores. Amanhã é feriado nacional, então veja como ficam os serviços municipais. Estarão fechados o Centro Administrativo Municipal, as escolas municipais, o Cine, o Arquivo Público, a Casa da Cultura, a Oficina Cultural, o Museu Municipal, a Biblioteca Municipal e o Anexo da Agropecuária. No mercado municipal, por exemplo, as lojas funcionam de oito da manhã ao meio-dia. Já os bares e restaurantes ficam abertos de onze da manhã até onze da noite. As unidades básicas de saúde e os ambulatórios das UAS estarão fechados, mas os pronto-atendimentos das UAS atenderão o dia todo, vinte e quatro horas. Alguns atendimentos presenciais estarão suspensos, mas poderão ser solicitados. O plantão do DEMAI vai atender pelo telefone 115, a Defesa Civil pelo 199 e o PROCON pelo endereço eletrônico faliprocon.uberlandia.mg.gov.br. O transporte coletivo vai atender com escala de domingo. Não haverá as coletas de lixo domiciliar e seletiva. Os parques Siqueiroli e Santa Luzia estarão abertos das sete da manhã às cinco e meia da tarde, enquanto o Gávea e o Poliesportivo da Futel funcionará das sete da manhã às seis da tarde. Já o zoológico segue de oito da manhã às cinco da tarde, com entrada permitida somente até às quatro horas. E o Parque do Sabiá pode ser visitado das cinco da manhã às sete da noite, mas a entrada será permitida até às seis da tarde. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e tenha um excelente feriado. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Alex Rocha, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.